Hello guys, aqui quem fala é o Dianzix e hoje galera eu estou trazendo pra vocês um vídeo desse jogo aqui galera Um gameplay desse jogo aqui que se chama Dizord galera E esse jogo foi lançado recentemente pela NetEasy E traz vários modos de jogo diferentes, uma pegada bem diferente galera Antes você tem que dominar as coisas, então vamos escolher uma daqui de jogo Vamos escolher essa aqui E galera, já tem uns amigos aqui já Então galera, antes desse vídeo começar, por favor Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e deixe o like Assim você nunca mais perderá mais nenhum vídeo novo pra achar aqui no canal, beleza? Então galera, feito isso, vamos começar o vídeo Galera, eu escolhi esse personagem aqui E esse personagem aqui de cabelo branco né Esse personagem aqui parece ser bem legal E tem vários personagens galera Parece que tem um Tem um em 5 personagens galera E esse personagem aqui é um em 5 e 6 mano Aqui ó Você pode escolher, essa aqui é as armas que tem Vou atirar pra você ver Vai ser bem da hora Olha, ele tá marcando pra ir pra aquele local ali Bora lá Vai personagens, não enrola não Galera, deixa eu jogar aqui, eu não sei jogar muito Eu sou um novas, deixa eu jogar aqui Mano, tô quase morto velho Morri Vou pegar essas coisas aqui galera O jogo de Spaneliza pra pessoa pegar Deixa eu ver essa arma aqui, parece ser melhor essa arma aqui Mano, eu só não tô acostumado com a acessibilidade Tenho que arrumar uma acessibilidade boa Oh my gosh bro Mano, nós temos que ir dominar essa arma aqui galera, tá vendo? Acho que eu sei o que eu vou fazer mano Eu vou entrar mais devagar, esses caras vão ver Mano, esse jogo aqui É mais pesado que o Faber Hunt Caraca velho, que macinho velho Mano, um dia de tempo nem eu chegar lá velho Vou ativar aqui pra ver o que os caras estão falando Mano, vamos pegar esses caras aqui velho, esses caras estão aqui Mano, esses caras estão já ganhando já velho Nós temos que ganhar já Tá 1x0 Então 1x0 Round 2 Vamos pegar esse round 2 velho Tem que defender a base lá galera Tem que chegar naquela base ali e defender, não deixar ninguém encostar lá Mano, esses caras vão ver velho, vão aprender com a bomba top Mano, eu vou matar tudo Mano, eu vou matar tudo Mano, eu vou matar tudo Mas tem cara aqui já Caraca mano Mano, eu vou matar tudo Mano, eu vou matar tudo Mano, esses caras são ruins demais velho Mano, esses caras são ruins demais velho Vou jogar com essa arma aqui pra ver Chateada Mano, eu 하겠습니다 Mano, eu acho que eu tenho que aumentar essas cenas de lado, véi. Mano, não sei porque, eu não sei saber onde jogar não, acho que eu vou ver. Mano, quando aumentar essas cenas de lado, o jogo fica pronto. Mais pesado, sei lá. Mano, tem que chegar lá, véi. O jogo parece que fica dando umas quedas de festa, galera. Vou jogar meio pesadinho nisso. Mano, vamos ganhar isso, véi. Acho que eu tenho que mudar a sensibilidade aqui, véi. Deixar nessa da média aqui mesmo. Mano, eu tenho que usar a mira, véi. Matei um. Olha, o cara tá aí. Nossa, cara, perdi, véi. Vamos tentar de novo, véi. Vamos, vamos... Vamos de novo, véi. Agora nós vamos ganhar esse jogo. Ficou esse cara aí muito ruim, véi. Eu fiz 6 kills, véi. Ele fez 4 só, mano. Olha lá, o cara fez 9 kills. 14 kills, continue. Voltar pro LOL daqui. Vou jogar tua partilha aqui, galera. Aqui, galera. Espero que essa partilha aqui eu consiga ganhar, mano. Mano, tem outro modo de jogar aqui, véi. Pode jogar esse modo de novo. Esse novo jogo aqui, mano. Confirmar. Eixo. Mano, então esse cara aí que mandou essa solicitação aqui. Vou assustar. Depois eu jogo com vocês, mano. Preciso. Aqui parece que tem umas coisa 9, né? Mano, vamos pegar logo pra assinar já aqui, né? Ó, galera. O Tanto FS Rock Show tá rodando, véi. Eixo alguém aqui é meio casalinho, mano. Vamos escolher pra assinar já aqui. Isso confirma. Pega esse personagem aqui. Já escolhemos esse personagem aqui, né? Infelizmente nós pegamos esse personagem aqui. Ele não é muito bom, mas ele é bom um pouco. Ele joga com a 12, ó. Já começou já. Será que é mesmo o modo de jogo, mano? Agora tem que ser, véi. Ah, tô ligado. Se a pessoa conseguir coisa uma vez, a pessoa já ganhou, mano. É, né? Ok, mano. Vamos lá. Vamos lá. Mano, sai daqui. Mas nesse personagem tem muita habilidade. Eu não sei muito usar. Eu acho que tem um cara aí, véi. Vamos dominar essa área aqui, galera. Tem que dominar. Matei um. Matei um. Vem os cara atacar já. Vamos já te beijar. Vai! O que dão? Não se entrando. Sempre acalmando. Não se entrando. Está bonito. Tem que ficar aqui, velho. Tem que ficar aqui defendendo, velho. Mata, 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 mata... Mano, eu acho imatável com essa arma. Mata, 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 mata. Mata... Mata, 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 mata. Manda, mata, 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 mata. Não tem o Vogelão ou przestávamos com essas Sensei do F Kick Além dessa foto, tá? Ja. Esse aqui Oh meu Deus, não, mori, velho Não, não vai, parece nada, corre por favor Mano, acho que esse jogo tá bugado, velho, acho que tem que trocar de arma e correr Mano, esse cara dominaram ele lá, velho, tem que pegar ele lá e chegar matando todo mundo Cadê esses filhos da merda? Mano, que negócio é esse, velho, o cara usa uma habilidade aqui, velho Ó mano, esse cara domina lá, velho, a gente chega lá e matam todo mundo Pegue ele agora Eu fui eliminado 2, da base de nós todos as cortes A base se esforça O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Oh meu Deus! Sai da frente! Mano! Está dando raio, velho! Esse jogo está abrindo essa janela aqui, velho! Eu estou dando um misclick, velho! Eu estou dando um misclick, velho! Estamos chegando ao... O que nós estamos? O que nós estamos? O que é isso, mano? É o carinha lá, velho! Vamos ajudar ele! Ah, não, mano! Tem que dar headshot, headshot! Mano, só que eu não estou metendo esse giroscopio, velho! Tem que me surgir os giroscopio, velho! Ei! Detetive meu inimigo! Vem os giroscopio dentro da janela! Colocar essa janela! Ou essa janela! Estou dando SAME! Sai mim! Não está bem! Ah, não, mano. Eu morri, velho. Como assim? Ah, round 2. Round 2. Nós ganhamos round 1. Mano, por onde é que vai? É por aqui. Tô ligado. Nós ganhamos round 1, né? Pega esse coleto aqui, né? Oh, meu Deus. Sai do meio, do olho. Mano, o cara não sai do meio, velho. Não, mano. Eu não vou pegar nenhuma arma, não, né? Eu tenho que matar esse cara ali, velho. Mano, agora eu vou chegar lá matando todo mundo, velho. Tô nem aí. Os caras tão quase conseguindo já, mano. Segura a vitória, velho. A primeira vitória deles. Não pode deixar a vista pra tá, não, mano. Se ganhar o meio do 1. Mano, corre, filho de novo, velho. E isso, matei um. Não se vale, é? Mano, o cara nasceu, velho. Esse cara ia usar uma habilidade, velho. Esse cara ia usar... Vai, galera. Vamo lá. Vamo lá, galera. Mata esses caras. Mata esses caras, velho. Mano, só eu que jogo nesse jogo, velho. Mano, esse cara aí tem habilidade, velho. Mano, velho. Perdi uma primeira... Perdi uma primeira... Primeiro round. Mano, esse cara aí ganhou dois, foi. Fiz 15 kills, velho. Ganhou a partida, mano. Não escutou? Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamo lá, galera. Vamo tentar de novo lá. Vamo lá, aqueles aí lá na costa de bom. Vamo jogar esse outro modo aqui. Vamo jogar esse outro modo aqui. O modo aqui foi liberado. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá. Vai ser uma partida cumprida, galera. Essa última aqui vai ser minha cumprida. Agora essa última nós ganha, mano. Vamo ganhar. Essa última aqui vai mostrar pra vocês, mano. Mano, sabe o que tá jogando bem, velho? Esse cara não tá nem jogando bem. Bora, abate de um cara. Bora pegar esse personagem aqui, mano. Essa vai ser da hora. Mano, vamo jogar com esse personagem aqui mesmo. Esse dá 12. Parece que é o mesmo modo, velho. Que negócio é isso? Não entendo que foi nada. Ok, ok. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tive uma ideia, velho. Já sei. Eu vou jogar falando agora. Vamo pra aqui. Nossa, cara, velho. Que macio, velho. Matou. Esse cara parece que joga em emulador. Não, não, não. Vamos subir lá em cima, velho. Vamos matar esses caras da base. Aproveite jogando com o Puppet. Nunca vi uma vez que joga em um jogo. Target down. O Puppet está chegando. Ah, não, mano. Eu sou muito ruim nesse joguinho, velho. Por causa do EFS, esse jogo, velho. O EFS é muito baixo, ó. Eu não consigo nem ver o EFS que está de jogo, não. Eu queria esses poços no Cyberhunt. Eu queria ver se esse cara ganhar deu. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Obrigado.